Mano, em qualquer festinha, resenha, mano, eu viro logo naldo, fi. Tu acha mesmo? Nunca mais vou ver a mina na minha vida. Aí tu acha que eu vou falar pra ela que eu moro em Belforrocho? Pô, cês tem que usar a mente pensante. Já lancei logo, fi. Pô, aluguei um QGzinho temporário lá em Copacabana, mas depois tô voltando pra Espanha, tenho um contrato com o Sub-20 do Barcelona. Moro em Copacabana? Não, tenho um contrato com o Barcelona? Não, mas nunca mais vou ver essa pessoa na vida. Aí ela pergunta, pô, como é que tu veio pro show? Já fala, pô, tá vendo aquela áudio lá fora? Pô, então ela é minha, tá ligado? Mas quando eu voltar pra Espanha, eu vou deixar aqui com meu irmão. Pô, vim de Kombi, lotadíssima. Mó cheirão de CC. Ainda tive que fazer baldeação lá na central. Não tem como eu falar que eu sou servente de pedreiro, não tem como. Pô, ainda mais quando é loura, fi. Loura, eu gosto do papinho de Augustinho. Aí ela pergunta, pô, tu não tá bebendo nada? Aí eu falo, pô, tá ligado que eu não posso beber, sou do Barcelona. Cheio de gente aí, ó. Tirar foto minha e mandar pro clube, tô ferrado. Nada. Cheio de vontade de beber um negócio duro, sem um centavo no bolso. Pô, a moral da história, peguei a loura mais gata que eu já vi na minha vida. Sem um real no bolso, manquei nem a água, fi. Acaba, pera. Cadê a chave da canoa, Paulinho? Cadê a canoa, desgraçado? Isso é uma desgraça, Paulinho. Isso é uma desgraça, isso é um desgraçado. Desgraça do meio do cão pra lá. Cadê a canoa, desgraça? Falei pra você que ele precisava da canoa, fi de uma égua. Rapaz, eu tô com tanta raiva de você, Paulinho. Tanta raiva de você, desgraçado. Cadê a canoa? Você falou que ia deixar a chave com o cara aqui, rapaz. Tô precisando da canoa, a canoa é minha, desgraça. Entrega essa canoa pra mim, moço. Você nunca mais, Paulinho, nunca mais. Você vai pedir canoa emprestado pra mim. Você é um vagabundo, rapaz. Fica pegando peixe pra vender, rapaz. Entendeu? Até roubar peixe do mandioca, você rouba. Falando que ia dar peixe pra mim. Você é uma desgraça, rapaz. Desgraça. Acaba, pera. Não. Meu Deus. Se eu falar pra você, se arrependimento matasse uma hora dessa, eu era o pó da terra, eu abaixei o aplicativo da Uber e não bastava o trauma que eu tive com um gordo que regaçou minha moto, agora eu tive um trauma pior. Eu fui ali pra aquela região da Praça da Semite de Contagem, pra quem é de lá sabe muito bem o que tem lá. Não sei onde que eu tava com a cabeça de passar lá, não. Eu passo lá o aplicativo da Uber. Olhei, Kelly, vou buscar. Encontrei na praça assim, de repente, desculpa uma voz doce no pé do meu ouvido. Bom dia, Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Porque eu olho pra trás, Kelly era um negão bitelo, que tinha uma cepa de um braço. E não era só o braço que era grande, não. Já pegou o capacete, já sentou na moto. Nossa, eu já tô rupiando, só de lembrar. Você que reclama aí, que não gosta, que bate o capacete no seu capacete, cara. Não carrega a Kelly na garupa, não. No primeiro quebra a mão, a Kelly já deu uma cutucada nas minhas costas. Eu falei, que isso, Kelly, nem tá chovendo, por que você tá com essa sombrinha armada? A Kelly já tava assim, na fissura, me olhando já. Eu agoniado, arrupiando de medo de alguém me ver ali, que me conhecia. Achei que eu tava fazendo outra coisa, de repente a Kelly vira e fala. Eu posso ir pegando sua cintura? Eu falei, meu Deus do céu, esse negão vai acabar comigo. Esse negão vai me levar pra casa, eu tô lascado agora. Pegando o fim da corrida, eu já tô arrupiado, a Kelly vira e fala comigo. Se você ficar comigo, eu te dou um iPhone e 300 reais. Você tá doido, velho. Mas no fim das contas, deve que eu tô gostando das fotos. Ainda sobrou dinheiro depois da pomada que eu comprei. Acabando o céu, velho. Bom, a psicóloga falou que pra me tornar uma pessoa melhor, eu preciso aceitar as críticas, ouvir as críticas. Aí eu quero que você me critica pra ver se eu consigo passar no teste. Nenê, eu faço tudo por você. Aí é pra eu criticar você. Primeiro que você tá comendo igual um bezerro desmamado, né? Porque esse bezerro que tira da vaca assim, que ele começa a comer até pedra. Porque se fizer uma sopa de pedra aqui, você toma a pedra e ainda chupa... Você toma o caldo e ainda chupa a pedra, né? Outra coisa, você não tá roncando não, né? Pensa que tem um motor dentro da sua barriga assim... Terceira coisa que eu ia te falar. Isso aqui, Nenê, isso aqui não é um pé não que você tem aí. É dois gambás que tem no seu pé aqui. Porque, Nenê, quando você tira o sapato aqui dentro de casa, minha filha, dá vontade de sair correndo, né? Então, como... Aí agora chegou a oportunidade de falar, tô te ajudando, né? Na sua terapia e tudo mais. Outra coisa, Nenê, você não tá lavando a louça direito não, meu amor. Tá tudo encebado, passa mais um sabãozinho ali, né? Na hora de lavar as coisas, né? Então, vamos... Cala a duta, Léo! Você não vai ajudar, mas não! Eu não quero saber de teste também, mas não! Te acho! Mas você falou que... Não quero saber, mas não! Não quero, não quero! Chega! Você que falou que a psicóloga... Olha as críticas pra você! Eu não preciso! Eu não preciso, não! Eu tava te ajudando! Acaba a perda as coisas! Boa noite, seu Reginaldo! Tudo bom? Não é Samara que tá falando, não. Quem tá falando é Manuela. Eu sou gerente comercial da PC Associação. Primeiramente, o senhor não é meu cliente, certo? Segundamente, tenha modos de falar. Não adianta o senhor apagar, porque eu escutei. Terceiramente, já que o senhor não teve modos pra falar comigo, eu também não vou ter. Vá tomar no cu, tá entendendo? Porque o senhor não sabe da situação. Como o senhor queria fazer o seguro com a gente? E eu lhe expliquei tudo, né? Dizendo ao senhor que era 20 dias de reboca limitada, que não tinha futuro, que não sei o quê. E o senhor queria porque queria o reboca limitado. E o senhor, inclusive, achou caro e não veio com a gente. Então, o senhor só tem direito de falar alguma coisa. Primeiramente, se o senhor for associado nosso, né? Segundamente, se o senhor estivesse lá na situação. Mas o senhor nem está na associação. O senhor nem é meu cliente. O senhor nem é cliente da PC. O senhor me respeite, primeiramente, tá entendendo? O senhor me respeite. Meça as suas palavras, que eu não tenho medo de ignorância, né? Que o senhor não disse que se fosse com o senhor, que eu abandonava o carro, que não sei o quê. Eu quero que o senhor se foda por mim. O senhor pode pegar a sua Toyota e empurrar dentro do olho do seu cu, tá entendendo? Abra o seu cu assim, ó. Empurre sua Toyota dentro dele, tá entendendo? Me respeite. Procure tratar as pessoas com respeito, se você quer respeito também, entendeu? Tanto que eu nem fiz questão de ter o senhor como cliente. O senhor que sempre me procurava, sempre mandava mensagem. Muitas das vezes eu nem lhe respondia, porque da sua qualidade, eu nem quero na minha associação, tá entendendo? Aí sabe o que o senhor faz? Mais uma vez, vá tomar no seu cu, porque o senhor não é meu cliente. O senhor não é caralho nenhum pra estar se alterando e vindo falar merda pra mim. Eu não sou obrigada a escutar merda de ninguém não, muito menos sua. Todo mundo sabe que é 20 dias pra trazer este caralho desse reboque ilimitado, que é por cegonha. Não é por guincho, não. Porque vocês são um bando de liso, entendeu? É uma tuia de liso. Se tá achando ruim, paga uma porra de um reboque do bolso. Paga um reboque do bolso pra ver quanto é pra trazer de lá de Minas Gerais pra cá, num reboque sem ser na cegonha. Tá entendendo? Então, olha, não tire minha paz, não. Eu tava mesmo na hora do meu café. O senhor me tirou minha paz. A sua empresa é a staff, então o senhor tem que falar com a staff. Tá entendendo? E mais uma vez, pra finalizar, vá tomar no olho do seu cu, que eu não lhe devo. Desgraça nenhuma, eu não lhe devo. Eu não lhe devo. Um real, eu não lhe devo. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Acaba o pé da igreja. Põe. É, não tem nenhum amigo aí pra dar um jeito de fazer um falso sequestro aqui em mim, não? É, e levar aí o papel do Rio. Eu tenho quatro caixas de cerveja, duas Coca-Cola, uma banda do Aleitor aqui pra nós assar. Tem que ter o carvão. E tem cem real pra botar a gasolina. É só vir aqui, eu tenho até aquela tal da balacrava. Pode dar até uns três tapas na maioria, mas não dá muito doido não, viu, senhor? Só pra fingir. E quando for segunda-feira, vocês devolvem eu pra mulher. Acaba a perna. Boa noite. Boa noite. Mas vai canal. Boa noite.